Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma edição especial do Jornal do Maza, falando de mais um país do mundo. Evidentemente, um país que nós abordamos em reportagem recente, que foi a França. O problema que o governo está tendo com os coletes amarelos que há 26 semanas consecutivamente vem simplesmente agitando o governo do país. A França, que é um país que se localiza na Europa Centro-Ocidental, lembrando que nós já analisamos a Grécia, já analisamos o Reino Unido, a Espanha, e agora vamos fazer mais este país europeu. Observem bem, cor verde é um dos maiores países da Europa Ocidental. Ele faz fronteira ao norte. A França, evidentemente, existe um braço do mar que separa do Reino Unido. A leste, a nossa direita, com a Alemanha. Também a leste, com a Itália. E a oeste, à esquerda, com a Espanha. São suas principais fronteiras. Então, eu estendi o mapa da Europa para que vocês pudessem reconhecer a França, localizar a França. A gente sempre recomenda que vocês façam esse tipo de trabalho acompanhados por um atlas fundamental para que vocês, então, possam localizar, possam acompanhar e observar. E isso ajuda bastante. Bem, a gente já sabe que nós vamos estudar a França. A gente tem um padrão de estudos. Já há uma série de países importantes listados. Um dia, com certeza, nós terminaremos todos os países do mundo. Mas a França, atualmente, tem uma população de 67 milhões e 300 mil pessoas. Lembrando a vocês que, como a fonte é internacional, ela leva em consideração todos os habitantes da França, inclusive nas suas colônias, nas suas possessões, nos seus departamentos ultramarinos. O país é o 22º mais populoso do mundo. Em termos de área, valendo a mesma observação para a população, são cerca de 640 mil quilômetros quadrados, aproximadamente o nosso estado da Bahia, o nosso estado de Minas Gerais. 42º país em extensão do mundo. E a densidade demográfica, que é quando nós comparamos as duas grandezas, é de 105 habitantes por quilômetro quadrado, cerca de quatro vezes maior do que o do Brasil. A maior cidade também é a capital, apelidada da Cidade das Luzes, uma das mais visitadas do mundo, tanto que o turismo é uma atividade extremamente importante para a França, com quase 11 milhões de habitantes, é uma grande metrópole, uma cidade mundial, e, evidentemente, uma megacidade. Lyon, no centro da França, tem cerca de 1 milhão e 700 mil, e Marseille, ou Marseille, abanhada pelo mar Mediterrâneo, no sul da França, 1 milhão e 600 mil. Para terminar, Lille, uma cidade com 1 milhão e 50 mil habitantes, são as quatro maiores cidades do país. Crescimento vegetativo é típico de um país rico, 0,4% ao ano, quer dizer que a população cresce muito pouco. No caso da França, ela cresce principalmente graças aos imigrantes, onde se registra uma taxa de natalidade mais acentuada. No caso, os imigrantes perfazem um percentual muito significativo da França. Em cada oito franceses, um é imigrante, quer dizer, nós temos quase 9 milhões de habitantes vivendo no território da França, um número, como eu disse, muito significativo. A natalidade e a mortalidade, elas são baixas, e quando você desconta uma da outra, o resultado é aquele crescimento baixo. A taxa de mortalidade infantil é extraordinária, apenas 3,2 por mil. Isso mostra a preocupação com a saúde. É um dos países que mais investe proporcionalmente à saúde. Significa 11% do orçamento, orçamento da França, que é de um trilhão e meio, criou mais de 50% do PIB da França, o PIB da França, que é de 2 trilhões e 800 bilhões de dólares. Então, o orçamento do Estado francês, ele significa 56% do peso da economia. Exatamente isso que vocês ouviram. Um dos países mais ricos e importantes do mundo, tem um peso na economia extraordinariamente elevado, de 56%. Gente, o setor da saúde, ele também é desfrutado, naquilo que tange, a expectativa de vida. O homem vive 79 anos, uma das maiores esperanças do planeta. o mesmo se dá com a mulher 85%. A educação, ela é obrigatória dos 6 aos 15 anos, e a taxa de analfabetismo é insignificante, abaixo de 1%. Então, esses são os dados gerais da população francesa. O governo da França é aquela, digamos, joia, preciosidade, diferente de outros locais do mundo, já que ele é uma república semipresidencialista. O chefe de Estado é o presidente Emmanuel Macron, e o chefe de governo é o primeiro ministro, Eduardo Filipe. Só que aqui, o chefe de Estado acaba tendo mais peso que o chefe de governo, por isso que é uma república semipresidencialista. O presidente Emmanuel Macron, que tem 42 anos, é um jovem, e que assumiu dia 14 de maio de 2017. O chefe de governo é o primeiro ministro, Eduardo Filipe, com 49 anos, um pouquinho mais velho que Emmanuel Macron, mas também muito jovem, e que é nomeado, e que é empossado no dia seguinte, no dia 15 de maio de 2017. As Forças Armadas Francesas são formadas por um pouco mais de 200 mil soldados, com orçamento de quase 50 bilhões de dólares, o que coloca a França entre uma das potências militares do mundo, com um orçamento muito significativo. No que tange a economia, o perfil do país é um perfil bastante rico. A indústria é variada, nós temos tantos setores, como o setor dos bens de consumo, como é o caso do têxtil, até o turismo, a indústria sem chaminé, a indústria de base, a metalurgia, a indústria de bens de consumo de produtos duráveis, como a indústria automobilística francesa extremamente forte, nós temos a Renault, a Peugeot, a Citroën, entre as indústrias mais famosas do mundo. A França também, ela tem uma indústria de tecnologia muito avançada, eletrônica, telecomunicações, e, sobretudo, aeroespacial, onde, por exemplo, a França é o principal centro de pesquisa da ESA, que é a agência espacial europeia, tem um foguete lançador de satélites muito eficiente, esse lançamento é feito aqui na América do Sul, na Guiana Francesa, na base de Kuhu, onde nós temos, então, o foguete Ariane, ou, como a gente fala em português, Ariane. Na agropecuária, como é um país extenso e com climas muito variados, porque vai do centro-norte até o centro-sul da França, nós temos desde o trigo produzido no norte, as batatas e as uvas produzidas no centro, até cítricos produzidos no sul do país. Nós temos aí um bom rebanho bovino, uma boa produção de leite, e o país também se faz muito presente no mar, já que ele é apanhado pelo Mar do Norte, pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo, então a indústria naval é forte, consequentemente o pescado também o é. É um dos países da Europa com maior variedade de estrutura geológica, daí uma grande e importante produção de recursos minerais, o que é um fato raro e escasso no continente europeu. Podemos destacar o carvão mineral na fronteira com a Alemanha, região chamada Alsácia-Lorena, o ferro produzido no maciço harmonicano no centro do país, entre outras riquezas, como por exemplo, o alumínio de Lebô, que inclusive a descoberta do alumínio em Lebô deu origem ao nome do minério de alumínio, que é Bauchita. A água é uma reserva bastante satisfatória, de 3.300 metros cúbicos por habitantes, sobretudo a água em forma de geleiras que nós temos nos Alpes e nos Pirineus, os Alpes na fronteira com a Itália, os Pirineus na fronteira com a Espanha, uma geração de eletricidade bastante grande, sobretudo porque a França é 14 vezes menor que o Brasil, tem uma população, um terço da população brasileira e gera quase toda a eletricidade do Brasil, o Brasil que gera por volta de 660 terawatts, a França 540. Destaca-se a indústria nuclear que fornece a principal fonte de energia da França, que é a energia nuclear, tanto que o urânio é muito explorado no seu território. A força de trabalho é tipicamente de um país pós-industrial, 77% da mão de obra está concentrada no setor de serviços, o país lucra por ano, um dos maiores lucros no setor do turismo, 61 bilhões de dólares, no turismo quase 10 vezes mais do que o Brasil, repito, num país 14 vezes menor que o nosso, mas que sabe explorar essa riqueza. O setor primário, embora variado, representa só 3%, lembrando que ele é profundamente subsidiado pelo Estado francês e altamente tecnificado. O setor da indústria gera bastante emprego, sobretudo no mundo de hoje, percentual significativo de 20%. O desemprego, que é um problema em todo o continente europeu, sobretudo o desemprego estrutural, é de 9,5%, muito alto. A inflação é baixíssimo, o custo de vida quase não se eleva de apenas 1% ao ano. Em relação ao setor financeiro, a moeda, como vocês sabem, é o euro, é um dos países mais importantes na economia comum europeia, 86 centavos de euro para eu comprar um dólar, o PIB a gente já viu, é um dos maiores do mundo, pouco menor que o do Brasil, o do Brasil é de 3,2 trilhões, o da França é de 2,8. Previsão do crescimento para a França neste momento, neste ano, é um pouco inferior a 2%, mas é um crescimento razoável e satisfatório, sobretudo porque a população cresce muito menos, como nós vimos, apenas 0,4% ao ano. Um dos problemas da França, que é um dos problemas recorrentes na Europa, é a balança comercial deficitária, o país exporta por volta de 550 bilhões de dólares por ano, os dois maiores parceiros são a Alemanha e a Espanha, e ele importa 70 bilhões de dólares a mais, cerca de 625 bilhões. A balança fica deficitada em cerca de 70, 75 bilhões de dólares por ano, o turismo ajuda, amortiza, mas não resolve o problema. Em relação às importações, os grandes parceiros são a Alemanha e a Bélgica, note que os três grandes parceiros comerciais são da União Europeia, Alemanha, Espanha e Bélgica. Em relação a itens de consumo, o sistema ferroviário é extraordinário, repito, a França tem um território 14 vezes menor do que o brasileiro, e tem o mesmo tamanho de ferrovias, quer dizer, porque é um país muito bem servido. Além do mais, é um dos inventores do trem bala, no caso TGV, TGVT, quer dizer, trem de grande velocidade, que na França, é, que vai ser a base do Eurotrem, que é o trem de alta velocidade, que se espalha pelo continente europeu, a partir da França, a média desse trem é de 260 km por hora, extremamente eficiente. Em relação aos veículos, é a terra de grandes montadoras de automóveis, são quase 590 pessoas para mil veículos, ou seja, na França, em cada duas pessoas, um tem seu próprio veículo, seu próprio automóvel, um índice bem alto, no caso brasileiro, a gente já sabe, que para cada 5, um tem um veículo, os aeroportos são quase 300, o Brasil tem 700, claro que a França é muito mais bem servida, destaque para um dos aeroportos mais movimentados do mundo, que é o Charles de Gaulle, em Paris. Telefone, como é tradição da Europa, muito bem servido no setor fixo, quase 60%, no caso brasileiro, a gente viu, é cerca de um terço disso, os celulares, é 106 para cada 100, quer dizer, na França, existe um pouco mais de linhas de celulares, que o número de habitantes, mas é um índice inferior ao do Brasil, que é 113%. A internet, ela é bastante disseminada, 80% da população francesa tem acesso, com banda larga de 82%. Ok, gente? A gente, durante a construção da lousa, deixamos dois dados fora, mas a gente destacou ali, para a gente poder encerrar, a renda per capita altíssima, de 44 mil dólares, quer dizer, um padrão de vida excelente, e uma taxa de urbanização de 80% inferior à do Brasil. Isso tem que ver, sobretudo, com o subsídio que o governo dá, para que a população permaneça no campo, e evite importar, e ter uma balança comercial, ainda mais deficitária. Aí está, os dados necessários, para que você possa primeiro conhecer a França, e comparar a França com os outros países, aí nós estamos quase com duas dezenas de países, 10% dos países do mundo. Gente, não esquece de deixar aquele joinha, dar aquele like, dar aquela curtida, e ajudar o seu canal de educação a crescer na plataforma YouTube. Muito obrigado, até a próxima gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.